Tonelada de amor E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Dou o mundo em mim, mas não vê E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Ao seu lado eu sou o carnaval E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Eu viro o escravo de você, neguinho E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar É que meu futuro pertence a você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Oh, oh, oh. É isso aí.